Transmontano e filho de camponeses, nasce em 1808 António Alves Martins. Entra para a Ordem de São Francisco com 16 anos e pouco depois para a Universidade de Coimbra. As ideias liberais valeram-lhe a expulsão da faculdade, mas isso não foi o pior. Chegou a ser exilado e condenado à morte pelos miglistas, conseguindo sempre escapar. Foi professor, enfermeiro, jornalista e político. Para os vizienses foi acima de tudo o seu bispo. Não sei porque eu sou leite. Eu não fui. Para mim é um bocado complicado. Não foi viriato. E o nome? Cheia de cá, portanto tem que ser o viriato. Não sei, não sei. Não sei, foi um padre. Não é o viriato, com certeza, não. Está no parque na Santa Cristina. Está alicentado. Está alicentado. É o aquilino, é o aquilino, está alicentado. O serviço Martins. Alves Pereira. Não. Qual coisa Martins? Diga. Hã? Isso é o... Alves Martins. Também não. Não. Eu não conheço muito. Nada, nada, nada. Eu de história estou... Offline. Não sei, não é. Quem é? Olha, ambos não éramos nascidos, nem você nem eu. Foi não? É muito difícil. Foi um rei de Portugal, mas estou um bocadinho... Talvez fundador de alguma coisa. Eu não sei. Então, finalizando-me, é Alves Martins. Sei um bocadinho da história dele, mas... Não, mas eu sei muito pouco e às vezes posso não estar a descifrar assim muito bem. Alves Martins parece que é um cara muito importante aqui no passado, que quase foi Papa. Sei que era um homem assim um pouco duro, mas reto. Acusado de participar na Revolução Liberal do Porto. Foi o grande democrata. Ah, sim. Já quem comentou sobre ele, aliás, foi o Jorge Marques, no livro, que ele fala desse... Da importância dos bispos e tal, né? E porquê que ele lutou a vida toda, sabe? Pela liberdade. Não vai passar isso. Eu não sei quem... A minha escola, que vergonha. Encontramos-me no Jardim de Santa Cristina, junto à estátua do Bispo de Viseu, Dom António Alves Martins, figura incontornável do liberalismo português. Foi Bispo da Diocese de Viseu entre 1862 e 1882, ano da sua morte, no passo episcopal de Fontelo. É uma figura incontornável do liberalismo. Ele esteve envolvido nas guerras liberais e foi condenado a ser fuzilado aqui neste Largo em 1834. Mas conseguiu fugir aos seus carrascos. E teve uma longa vida política, mas também como Bispo da Diocese de Viseu. A sua vida confunde-se também com o período do rotativismo, com a sua ação política. Liberal, fundador do Partido Progressista em 1876. Ele vai ser também deputado, vai ser membro do governo em 1870, por um curto período de tempo. É homenageado nesta cidade e neste local com uma estátua executada por Teixeira Lopes e inaugurada pelo doutor António José de Almeida. Em 1911, Dom António Alves Martins, franciscano, um defensor dos pobres e dos oprimidos, acolheu no passo episcopal do Fontelo, por inúmeras vezes, aqueles que nada tinham. Homem que morre pobre em 1882, depois de 20 anos à frente desta diocese. É, sem dúvida nenhuma, uma figura incontornável da nossa história contemporânea e, particularmente, do período do rotativismo. Talvez uma das melhores descrições de António Alves Martins tenha surgido pela mão de Camilo Castelo Branco, referindo-se a ele como alguém que deixou uma memória tão sem nóduas e uma pobreza tão rica de exemplo de virtude. António Alves Martins António Alves Martins